Viva! Para além dos movimentos de pressão que costumamos fazer no nosso tronco, também convém fazer movimentos de tração para trabalhar mais os músculos posteriores das nossas costas. Por vezes quando corremos cá fora podemos trazer uma fita connosco nas mãos e facilmente agarrar uma árvore e assim conseguimos fazer esse trabalho de tração. Seja com uma fita, seja com a sua t-shirt que acaba de treinar e ao mesmo tempo quer fazer mais um exercício de trabalho muscular para ganhar mais músculos nas suas costas. Então o que é que vamos fazer? Usamos o princípio de suspensão, subimos cá em cima, fazemos uma arrumada e voltamos a descer. E assim, desta forma, conseguimos trabalhar mais as nossas costas, mais pressão e assim conseguimos usar mais força ainda. Ou então, vamos lá mais em cima e conseguimos fazer a elevação completa e depois volta a descer. Subir cá em cima, sempre é importante manter os olhos à frente e não os olhos para cima para não aumentar a curvatura cervical. Espero que gostem, deem especial importância também às vossas costas. Bom treino! Tchau, tchau! Tchau, tchau!